Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo de comprinhas lá de Petrópolis e eu tô muito animado porque eu tenho muita coisa legal, muita coisa bonita e é isso aí. Ó, os preços eu vou falar os que eu lembro e os que eu achar a notinha. Vem comer. Deixa eu ver por onde eu vou começar. Começar pela sacola aqui. Bom, comprei nessa loja aqui. Eu só comprei uma loja legal, né? Então eu vou mostrar essa primeira aqui, que se chama Detonação. E eu comprei essa bomber maravilhosa, porque ela é mara, gente, sério, ela é muito mara mesmo. Eu mostrei essa no vlog, experimentando ela no vlog, inclusive se você não viu o vlog, o link vai estar aqui ou aqui e lá embaixo. Então é isso aí. Essa bomber, que ela é branca, com essas quesites aqui e esses escritos aqui atrás. E eu achei ela linda. Acho que ela foi uns 60, 70 reais. Ela é bem fininha. Comprei também na mesma loja essa brusinha de malha, simples, só pra usar pra dia a dia, assim, normal. E esse macaquinho de veludo, que também não estou achando o preço, não sei o preço de nada. Dessa loja, comecei bem. Ele é de veludo, ele é muito bonitinho. E é isso aí. Dessa loja foi só isso. Agora, vou mostrar essa loja aqui. Se chama Mix. 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 E nela eu comprei só, é só um... Nela eu comprei só isso aqui, que é um... Gente, não sei nem falar o nome disso aqui. Seria um cardigan? Não, né? Não sei o que que seria isso aqui, mas é só um casaquinho bonitinho, cinza. Isso aqui é isso. Foi isso que eu comprei lá. Também não tem preço. Acho que foi uns 29, 25, sei lá. Deve ter sido por aí. Porque eu não ia pagar mais que esse negócio, não. Agora, nessa loja aqui, Brum... Brum da D... Brum da D, enfim. O que é isso? Ai, nossa, essa foi maravilhosa. A compra... Nessa loja eu comprei este sobretudo, maravilhoso também. Nossa, ele é lindo, super acenturadinho, vocês vão ver o vídeo, né? E ele foi R$149,99, o que eu acho que é um preço muito bom, pronto, sobretudo, né? Dessa loja aqui, ela chama Diniz. Deixa eu ver... Diniz, polos, caminhos, cor... Tá, isso aqui é uma loja masculina. Ela chama Diniz. E aí eu comprei um presente lá. Comprei essa flanela linda. Nossa, ela é muito linda. E é isso aí. É bem gostosinha, eu não vou falar o preço, porque você sabe, né? Agora, nessa loja aqui, Sintonia. Sintonia o nome dela. Gente, esse bicho tá saindo tão rapidinho, né, mesmo? Ai, nessa eu comprei esse bicho, vestidinho que eu apelidei de vestido de líder de torcida, porque não sei vocês, mas eu achei isso muito caro de líder de torcida. Olha isso. Ah, ele é muito meguinho. Nossa, eu achei ele lindo. E ele foi... Nossa, será que eu vou achar o preço? Queria achar, hein? Ai, não sei o preço, acho que foi uns R$60 ou R$70,00. Eu tô muito desinformada nas coisas, né? Agora, nessa loja aqui, Emporio. Emporio, né? Emporio. Na verdade, tem duas sacolas dela. Duas sacolas Emporio. Eu comprei essa calça de veludo. É veludo. E eu já usei, inclusive, já tirei algumas fotinhas com ela. Ela foi R$24,99. Bem baratinha. É uma calça de veludo, escrito Angel, aqui na perna, não é mesmo? E tem um lacinho aqui, embaixo, ela é assim, com zíper. E ela foi R$25,00. Bem baratinha. Ah, na Emporio eu comprei essa brusinha, ombro a ombro que eu estou usando. E ela foi... Essa aqui foi R$13,99. Comprei essa blusa de frio maravilhosa, que eu estava querendo há muito tempo. Ela foi R$89,99. Ah, achei o preço, assim... Não é bom o preço, não. Achei muito mil maravilhosos o preço, mas é uma blusa de frio, de pelinhos e sei lá o quê. Então, tudo bem. Gente, a rua Tereza é maravilhosa. Ela é só coisa, tipo, só tendência e tal. Mas no final do vídeo eu faço uma finalização direito pra falar o que eu achei de lá. E a última compra da Emporio foi essa blusa de frio também. É listra... Acho que é caramela essa cor. É caramelo, né? Com o bolso aqui, bonitinha. E essa foi R$22,99. O preço dela, achei bom. Agora, nessa loja aqui, Hagler, que é a loja mais linda que vocês receitam. Inclusive, também mostrei ela no vlog. E... Vejam. Nessa, eu comprei o look que eu mostrei no vlog mesmo. Eu comprei essa saia de courinho, né? Porque não é couro, na verdade. Toda amassada, porque eu trouxe direto da viagem. Eu já tô mostrando aqui de uma vez. Essa saia foi R$49,90. E comprei essa blusa com essa aplicação aqui linda. E foi R$39,90. Achei linda essa blusinha e esse look aqui ficou R$10,00. Essa sacola fica rasgada, mas enfim. Aqui é da V9, que eu também mostrei a loja no vlog. Muito legal também a loja. Eu comprei... Nossa, aqui, tipo assim, a compra do meu coração. Vou mostrar pra vocês. Olha só isso. Vou mostrar pra vocês, porque ela merece, né? Comprei esta bomba jacket. Gente! Gente! Pelo amor de Deus, me fala o que é isso aqui. Ela é maravilhosa. Ela tem vários pets, como vocês podem ver. Né? Bem bonitinha. Pets de gatinho. Tem alguns bolsos. Não sei se é um bolso fake, não, né? Deve ser. Ah, ela é linda. Ela esquenta bem. Nossa, esquenta pra caramba. E ela foi R$129,90. E eu achei o preço dessa ótimo. Gente, se fosse uma bomba dessa na Zara, vocês imaginam o preço, né, queridas? Pois é. Aí foi R$130,00 essa daqui, né? R$129,90. Achei ótimo o preço, sério. E a qualidade é, tipo assim, incrível. Essa foi a compra. Acho que foi a que eu mais amei de roupa. Continuando na V9, eu comprei esta blusinha aqui de frio, que tem, tipo, um chokerzinho aqui e um da 4CV, bonito. É uma blusinha cinza ou grafite, né, canelada. Ela foi R$39,90. Achei bacana. Ainda na V9, comprei essa aqui, que também... Não é uma choker, mas ela tem um rasgadinho aqui. Vocês vão ver no vídeo. Uma aplicação de Tigre. E ela foi R$49,90. Já é um preço que eu não costumo pagar uma blusinha, mas assim, eu achei ela linda. E ela já estava na minha frente mesmo e falei, ah, tudo bem, né, tudo bem. Agora a última da V9, tá toda amassagada, porque eu já usei, né. Aí veio todo embolado dentro da mala. Já tem... Nossa, tem até mancha de batom já. Meu Deus, tem mancha de maquiagem na roupa. Mas enfim, essa blusinha aqui, ela é uma raglan. É assim que se fala, não sei. Mas é branca com as mangas militares. Eu achei muito legal a manga camuflada. Achei bacana. Ah, e agora a última compra. E eu amei essa compra, porque eu só... Na verdade, olha só, eu vou mostrar. Põe nessa Brasil Europeia. E lá só vende coisa de couro. Eu sei que tem muita gente que não é a favor disso, mas eu acho que seria muita hipocrisia eu falar aqui, tipo, ai, nossa, eu não uso couro porque eu não sou vegetariana. Então, né, eu acho que seria muita hipocrisia isso. Aí lá só vende coisa de couro. Eu fui pra lá, pra Petrópolis, querendo achar uma... Um coturno com salto. Mas... Nossa senhora, eu tô me sentindo horrível. Mas lá não tem muito sapato assim, é mais roupa mesmo. Não tem muito acessório, nem nada. Já tô fazendo a conclusão do vídeo, né? Enfim. Aí acabou que eu entrei nessa loja lá, querendo um coturno com saltinho. Até que tinha, mas eu não gostei tanto. Eu preferi esse aqui. E é isso aí, gente. Esse aqui é de couro mesmo. E custou 140 reais. Achei bacana. Achei o preço ótimo. Eu adorei ela. Vou usar bastante. Eu já comecei a usar, na verdade, né? Comprei ela ontem e já tô usando. Mas então, de compra foi isso. Agora eu vou só concluir e falar o que eu achei de lá, da Rua Tereza e tal. A Rua Tereza, como eu falei, é uma rua, tipo assim, muito bacana, tá tendência. Tem muita coisa de tendência. Mas assim, eu fui esperando que eu ia encontrar muito veludo, muito aplique. Até que tem, assim, aplique que tá usando bastante. Igual esses aqui, assim, tipo, esses apliquezinhos de florzinha. Tá usando muito. Não sei se vocês já perceberam, mas estão usando bastante. Não achei tanto, assim, os que tinham eu achei bem... bem fraquinho, assim, sabe? Mas, assim, foram poucas coisas que eu achei que, na minha opinião, eram peças de baixa qualidade. Normalmente lá as peças... não é um preço mais normal de roupa, não é um preço, tipo, nossa, que barato, que bacana. É um preço mais normal de roupa, mas é só roupa boa, que vale a pena comprar, é só tendência. Então, assim, eu achei legal. Mas lá, por exemplo, não tem... eu não achei muito acessório, tipo, bolsa, bijuteria, sapato, não tem muita coisa assim. E também eu fui procurando lingerie e eu não achei. Lingerie lá, realmente, as que eu vi eram, tipo, coisa muito fraquinha. Muito que não valia a pena o preço, muito... é... é. Aí acabou que eu deixei pra comprar aqui mesmo. E é isso, né? Na verdade, não sei nem se eu vou ter condições de comprar mais coisas depois desse vídeo. E do vídeo anterior de comprinhas. Inclusive, se você ainda não viu, veja que vai estar linkado aqui embaixo e no card. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das comprinhas. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha. Me desculpe por não lembrar de todos os preços, mas se você quiser saber o preço de alguma peça que eu não falei aqui, me chama no, sei lá, no Instagram, em qualquer lugar, pra eu tentar achar a nota fiscal, pra eu tentar achar a notinha e eu tento te falar. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Deixa meu joinha, não esquece, e se inscreve no canal.